Equipe de futebol da UFJ conquista vice-campeonato goiano e garante participação no campeonato brasileiro entre universidades. No ar, Expresso Panorama, a notícia em alta velocidade. Nos Jogos Universitários Goianos de 2023, um feito notável foi esculpido nas páginas esportivas. A Universidade Federal de Jatai, UFJ, trilhou um percurso notável de desafios e conquistas. Desde o pontapé inicial, a UFJ mostrou sua determinação derrotando o atual campeão com um impressionante placar de 2x1. Com habilidades excepcionais em exibição, a equipe demonstrou um domínio claro do campo. E essa coragem não apenas os coroou como vice-campeões estaduais, mas também os assegurou uma posição no cenário nacional. Sob a liderança da treinadora Jessica Mendes, a equipe continua sua jornada se preparando para o próximo desafio a nível nacional. Agatolina para o Expresso Panorama, a notícia em alta velocidade. Expresso Panorama. A notícia em alta velocidade. www.pn7.com.br